E aí galera, esse vídeo aqui eu vou explicar como que vocês conseguem a Armstrand... E eu esqueci o que ia falar agora, mas sei lá, vou explicar mais ou menos como que vocês pegam uma Armstrand... Bom, deixa eu começar o vídeo agradecendo as pessoas que me ajudou... Não, tudo sustentável do nada pra mim e falou... Falou o que, velho? Isso aqui é uma chave, hein mano? Eu fiz aquela cara, né? Meu Jack Sparrow... E tá bom, mas vou gravar, velho! Aí me deu a chave... Só que eu não tinha caixote, né? Era tudo caixote número 40... Então eu tive que sair pedindo pro pessoal da Mistinha aí, eles dão uns caixotes pra mim... Que seja abaixo de 40... Agradecer ao Shadow Nightmare, né? Ele me deu caixote... Valeu, velho! Um salve pro C... Um salve pro Crocodilo Louco aí... Tô brincando, ele não é louco não... Ele é firmeza... Ele me deu os caixotes e ele falar que se eu tirar no usual ele vai chorar... Beleza, eu sou azarado, velho! Eu não vou tirar no usual... É panzera que é o meu primo louco também... Bom... Vamos lá... Valeu de novo tudo susto... Ahn... Fiz esses caixotes aqui... Vamos lá... Arm Strange você só consegue abrir no caixotes... Que é essas porra que eu tô selecionando... O Shadow tá falando que eu abri algum... Nope... Não abri nenhum não... Ainda, né? Ainda... Tá... Você só abrir é com esses caixotes... Eu posso aqui ganhar um Dead Ring Strange... O SMG Strange... O Green Gloves... O Gloves Off Box Strange... O Kickfix Strange... E chapéu, né? O Vintage... O Vintage... Você ganha antes de um certo período, né? Tipo... Uma Uber Atualização que teve... Há poucos dias... Há poucos dias... Nossa, cê é louco... Foi um tempinho atrás que teve... Que todos os itens que tivessem assim... Com a cor normal... Único... Depois daquilo lá... Eles se tornariam... Tudo... Strange... Esse é mais ou menos que o Pairon Visio... Antes de um certo período... Que você entrasse na hora... Você ganha um Pairon Visio Vintage... Depois que você entra depois... Vá... Você ganha um normal... Mas isso aqui você ganha com a Chief Man... Certo... Vamos começar abrindo então... Isso vai ser um pouquinho demorado... Mas... Vamo lá... Começou com a 26... A 26... É... Vamo lá... Vai vir merda pra mim... Mas tudo bem... Tudo bem... Eu falei... Ganhei um Uber Sal... Vai vir mais um... Vamo ver o que vai vir pra mim... Um Pyromancer... Eu queria um desse... Obrigado... Origem Style Original... Olha... Agora aparece assim... O Style embaixo da arma... Deixa eu só conferir... É... Ele aparece o Style embaixo dele... Valeu... Pessoal que me deu os caixotes... Peguei um mosquito... Ah... Maldito... Escapou... Filho da puta... Tá... Tem um... Strange Family Business... Que eu tô atrás do mosquito... Agora... Por isso que eu não tô prestando atenção... Chupa Sangue... Filha da puta... Ok... Vamo aqui mais um... Ai... Tô de olho nele... Aquele chupa sangue viado... Só vem quando eu não tô olhando... Covarde... Ganhei um Quick Fix... Quick Fix eu vou usar... Acho bem legal... Ahn... Vamo ver aqui... Mais um caixote... Ganhei um... Piromancer... Daora véi... Vamo ver o que vem aqui de novo... Oh... Maluco... Daora... Vamo ver... Como que fica... Com a máscara do piro... Ah... Ele fica encaixando a cabeça... Ui... Ficou daora... Ficou daora... Muito louco... Muito louco... Ficou muito louco... O que que eu ganhei mesmo? Ah... Uma... Chapéu do Soldier... Sim... Esse aqui é o Soldier Vintage... Puta merda... O Soldier do Beta... Que eu tô usando... Ele tá com a skin do Beta... Que eu coloquei no Soldier meu... Do TF2... Não só nele... Mas também no meu Spy do Beta... Eu vi o Casual Business com... Estilo Beta né... Então eu peguei aí... Estilo Beta do Spy... Que é muito louco... E... Coloquei nele... Colocar o clique... Que fica... eu não sei só foi aquela parte do vídeo que apareceu novo não foi o que mandei, foi Elon então, fala isso ai você eu to falando velho e aquela parte que o inscrito comentou na parte da tela preta ele colocou de propósito velho, pra vocês não morrer do coração ah, você já tá gravando já? já bom, é isso ai deixa eu falar agora vai falar, fala pronto o vídeo trofo e eu que fiz, eu que postei eu não coloquei imagem no fundo final pra não assustar mais não sei se eu coloquei o som me gostou velho me gostou não, eu vou fazer mais disso eu vou matar eles foda vou sem ser inscritos boa pessoal aqui é o Ferramalas bom valeu falou valeu de novo ai todo mundo que me deu as chaves e deu os caixotes e ajudou a fazer esse vídeo e lembrando que a armestrange você só ganha de caixote vintage depois de um certo período que passa de uma virtualização ai valeu, falou valeu 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 valeu